Olá pessoal, eu estou aproveitando que eu estou dirigindo já faz um bom tempo Eu acredito que vocês não receberam informações com referente a alteração do software da central Popprog Então eu gostaria de avisá-los que as máquinas que estão saindo essa semana já estão na versão Popprog 2.3 O que vocês vão ver de diferente? Basicamente na parte de hardware não muda nada, o mesmo layout, a mesma estrutura Houve uma alteração nos diodos D7 e D9 que passaram a ser resistores de 1K Houve a alteração no resistor R74 que era de 10K e passou a ser um resistor de 15K Além disso fizemos uma mudança no software Hoje você vai receber